Olá, seja bem-vinda em Dupla Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre as relações sino-brasileiras. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, não deixe de usar a nossa hashtag EDCC Responde para fazer as suas perguntas, deixar as suas sugestões e, claro, se puder, padrinha o EDCC, nós temos opções via Catarse, via PicPay, assim você nos ajuda a seguir adiante com esse projeto de divulgação científica e de combate às fake news. E hoje, para esse tema que não podia estar mais em dia, nós temos a alegria, a honra de receber aqui o José Ricardo Luz Jr., que é CEO do Lid China, que conhece tudo das relações Brasil-China, que acompanha o ambiente de negócios muito de perto, que está muito familiarizado com as particularidades culturais, então, para nós, é uma oportunidade riquíssima de aprendermos um pouco mais a respeito dessa relação, de como ela é estratégica para o Brasil e também fazer isso por meio do olhar de alguém que não está apenas na academia, mas está na vida real, digamos assim, com muitas aspas, experimentando essa relação diariamente com empresários, com membros do governo, enfim. Então, Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos acompanhar hoje nesse papo. Gostaria de dizer que é uma alegria recebê-lo aqui, quero que você se sinta muito bem-vindo. E vou pedir para que nós, então, comecemos justamente com uma apresentação um pouco mais detalhada. Vou pedir para que você nos conte como foi essa trajetória e de que forma você chegou até aqui, se dedicando profissionalmente a essas relações. Bem-vindo. Olá, Fernanda. Olha a todos do seu canal. Estou muito honrado em participar hoje aqui desse programa tão especial por falar sobre as relações Brasil-China. Como você já disse, meu nome é Ricardo. Eu tenho uma experiência em China e eu costumo dizer que eu respiro China, né, Fernanda? Porque eu comecei, na verdade, por conta de um estudo, estudo de língua, né? Eu estudei chinês, fazia chinês antes de começar a trabalhar, então sempre pela manhã, com uma professora particular, por conta até de incentivo familiar. O meu pai mesmo viu aí uma demanda, isso eu estou falando de 2005, né? Uma demanda cada vez maior de produtos chineses entrando aqui no Brasil. No caso dele, era especificamente produtos veterinários. E comecei a estudar chinês. Trabalhava no escritório de advocacia brasileiro, que tinha uma operação lá em Beijing, mas aqueles estudantes de direito que estamos assistindo sabem muito bem que nós não temos essa facilidade como, por exemplo, os engenheiros, né? Porque a lei, ela é específica de cada região e você precisa ter uma habilitação, né? Para atuar. Então, eu fui pra lá, né? Um representante-chefe do escritório de advocacia tinha interesse em retornar, e o escritório, sabendo do meu interesse em China e sabendo que eu estudava chinês, fez esse convite e eu fui pra lá pra passar seis meses, né? Esses seis meses tornaram-se cinco anos. Fiquei na China de 2007 a 2012. Mudou muito a minha concepção, especialmente no direito, na forma de atuação. O meu histórico era um histórico em direito do trabalho, essa era a minha experiência até então. E comecei a ter, a lidar com direito internacional, direito societário, tributário, né? Fazer uma nova onda, uma onda mais generalista do direito. E eu tive que atuar também como um relações públicas, vamos dizer assim, um diplomata privado, né? No caso, porque atuar no exterior significa atuar, fazer, prestar assessoria jurídica, como também fazer essa relação com vários órgãos e repartições públicas brasileiras e chinesas. Voltei aqui pro Brasil em 2012 e desde então eu vou à China três a cinco vezes por ano, né? Hora pra participar de reuniões, hora pra participar de treinamentos e hora também pra levar empresários pra conhecer a China. China que eu falo, China futuro. Não apenas de onze horas de fuso, Fernanda, ou quase dezessete mil quilômetros de distância. Mas pra mostrar ao empresariado brasileiro o que que tem de inovação, o que que tem de novidade, né? Isso no dia a dia, não só em conceito. E a relação Brasil-China é uma relação muito profícua. E nós vamos aqui durante esse debate, durante esse bate-papo, apresentar aí algumas informações bacanas pro público pra entenderem a dimensão e a importância que a China tem na construção e no desenvolvimento do nosso país. Perfeito. E essa fala do Ricardo reforça alguns debates que nós temos incentivado aqui no EDCC. Se você perdeu os vídeos que nós já produzimos sobre China, sobre tudo que você precisa saber sobre a China contemporânea, eu vou deixar o link aqui nos cards, então não deixe de conferir depois desse vídeo. E isso, Ricardo, conecta muito com a ideia de que a China do século XXI não é a China de várias décadas atrás, né? Muita gente ainda tem aquela imagem da China como um país exportador de manufatura de baixo valor agregado e é absolutamente o oposto disso, né? A China tá na vanguarda da Revolução 4.0, a China tá interessada em investimento em ciência, em tecnologia, a China tá cada vez mais assumindo lideranças do campo ambiental, inclusive, o que pra muita gente, como é o meu caso, que estudo Estados Unidos, ajuda a explicar essa urgência que o próprio presidente Biden passou a dar ao tema, né? Então, a China realmente é um fenômeno em muitos aspectos do ponto de vista da sua própria reinvenção. Eu queria começar essa conversa justamente remontando a esse passado recente, né? Você terminou dizendo que as relações Brasil e China são importantes, profícuas, e a gente tem, então, como pano de fundo essas mudanças estruturais pelas quais a China tem passado. Eu queria te pedir, se você pudesse, que fizesse uma pequena reconstrução a respeito de como tem sido, né? Nós sabemos logo de cara que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, pelo menos desde 2009, então, passando os Estados Unidos aí há mais de uma década, mas eu tenho certeza que você pode nos contar um pouco mais a respeito do porquê essa relação é tão vital, tão especial para o Brasil. Claro, apenas para contextualizarmos a importância da China, vamos falar um pouquinho de números, né? De importação e exportação. A relação Brasil-China, a China é o maior parceiro comercial, sim, desde 2009, mas ela tem uma crescente muito positiva na relação com o Brasil, né? Em termos de importação e exportação, a China, em 2018, ela alcançou quase a cifra de 100 bilhões de dólares, em 2019, quase 100 bilhões de dólares, e em 2020, em plena pandemia, esse número, essa barreira dos 100 bilhões de dólares, ela foi ultrapassada, chegando a 107,4. É claro que, basicamente, o Brasil exporta quatro produtos que compõem a pauta entre 75% a 80% todos os anos, aí nos últimos cinco a dez anos anteriores, né? Que é o minério de ferro, soja, petróleo e celulose. A gente precisa diversificar essa pauta. Mas a China é um parceiro muito importante para o Brasil, até porque quase 34% de tudo que exportamos no mundo é direcionado à China. Se fizermos uma comparação China-Estados Unidos, o que exportamos para a China representa 3,3 vezes mais o que exportamos para os Estados Unidos. Então, por certo que a relação Brasil-Estados Unidos também é superimportante, mas em questão de volume, é um volume infinitamente maior. Tanto que, analisando o aspecto de importação e exportação Brasil-Estados Unidos, tivemos 56 bilhões em 2019, e em 2020 chegou a aproximadamente 46 bilhões, ou seja, teve uma redução, inclusive. A pauta é um pouco mais diversificada, o Brasil exporta produtos com um pouco mais de valor agregado para os Estados Unidos, e isso não deixa de ser uma importante questão a ser levantada, né? Precisamos melhorar a pauta da relação Brasil-China. Mas afora falar de importação e exportação, há também a questão do estoque de investimento estrangeiro direto chinês no Brasil, que nos últimos 20 anos foi de 80 bilhões de dólares. Quatro fundos, Fernanda, de investimentos, anunciaram um investimento maciço no Brasil durante a reunião dos BRICS, na qual sediamos em novembro de 2019, mas isso não aconteceu por conta do fechamento do mundo, o lockdown do mundo por conta da pandemia, do Covid-19. Mas há uma possibilidade de retomada em breve desses investimentos chineses. E a relação Brasil-China é uma relação de longa data. Temos aí uma relação diplomática estabelecida em 1974, foi o início da relação Brasil-China. Nós fomos alavancados à relação de parceria estratégica em 1993, com a visita de autoridades chinesas ao Brasil, e também com a visita de autoridades chinesas ao Brasil em 2012. O Andiabal, o primeiro-ministro, durante a reunião com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil foi galgado à condição de parceiro estratégico global. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma relação muito intensa, e a China reconhece a importância que o Brasil tem na construção e nesse desenvolvimento. Inclusive porque nós temos um mecanismo muito importante de diálogo entre Brasil-China, que é chamado de COSBAN. O que é a COSBAN? É a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. É um nome difícil, mas, traduzindo o que isso significa, é uma plataforma que foi constituída em 2004, e é um mecanismo de diálogo, um mecanismo político de diálogo nas relações Brasil-China, hoje subdividido em 12 subcomissões, desde a área econômica, a área comercial, a área cultural, a área aeroespacial, ou seja, são vários flancos, vários focos que são atacados e são debatidos na COSBAN para que haja uma melhoria e uma melhor compreensão dessa relação. A relação Brasil-China é uma relação muito positiva, é uma relação ganha-ganha, uma relação de interdependência e não há um histórico de guerra. A China valoriza muito essa questão, Fernanda, do respeito e dos benefícios mútuos, essa relação ganha-ganha, tanto que em todos os acordos e todas as divulgações de manifestação na relação sino-brasileira são sempre entendidos com esses conceitos de relação ganha-ganha, reciprocidade, respeito mútuo, não intervenção dos estados em assuntos domésticos internos, então isso é até mais um motivo. A China tem visto o Brasil numa relação de longo prazo, não é num mandato de quatro anos. Então ela tem visto o Brasil como um parceiro estratégico e essa relação só tende a aumentar. Nós tivemos, por exemplo, o importante dizer, um plano decenal, ou seja, um plano decenal de cooperação Brasil-China de 2012 a 2021. Agora a COSBAN está numa fase, tudo leva a crer que teremos uma reunião da COSBAN no segundo semestre de 2021 para discutir o segundo plano decenal Brasil-China. O plano decenal avalia o quê? Os projetos-chave, eles chamam de flagship projects, projetos-chave na relação Brasil-China, ou seja, são projetos gigantescos, são projetos que certamente podem beneficiar o Brasil desde que consigamos negociar adequadamente. E um exemplo que eu posso dar nessa questão de construção de projetos-chave está a própria ferrovia bioceânica, um investimento de 10 bilhões de dólares, um investimento muito alto, e a gente sabe quais são os desafios, não só na área de infraestrutura, como também na área ambiental. O impacto que isso vai trazer ao cruzar o Brasil, desembocando no Oceano Pacífico. Isso pode reduzir, Fernanda, em 10 dias, a entrega dos nossos produtos brasileiros na China. Então, quando eu falo de competição, eu não falo só de commodities, especialmente as commodities agrícolas, mas eu falo também de outros produtos que podem ser exportados para a China, que podem ser desenvolvidos, para expandir o quê? A nossa carteira, termos aí um produto com maior valor agregado e com mais competitividade, porque cortar 10 dias essa entrega de navio, isso vai trazer mais competitividade ao produto brasileiro. Então, de novo, eu entendo que essa relação é uma relação que ela só tende a ampliar. E vejamos, o Brasil é o primeiro país da América Latina a ter alcançado a cifra de 100 bilhões de dólares na relação com a China. E, além disso, nós, independentemente dessa relação, nós não tivemos qualquer tipo de retaliação, ou tampouco termos aí deixado de desenvolver essa relação com a China, pelo fato de não termos sido um dos países signatários da política do cinturão em rota. A política de retomada da rota da seda, estabelecida pelo Xi Jinping, o presidente da China, em 2013. A política do cinturão em rota já tem a adesão de mais de 128 países. 138 países, desculpa, desde março do ano de 2020. Esse foi o último número apurado. Então, é uma política que a China pretende expandir a sua infraestrutura e expandir o seu know-how. Um dado curioso que eu acho interessante compartilhar com o público é a questão da política de expansão da rede de transporte chinesa, que foi publicada recentemente, num guideline, numa orientação do governo chinês, que até 2035 a China vai ter aí 700 mil quilômetros de malha de transporte. Os modais, por exemplo, o ferroviário terá 200 mil quilômetros, o modal rodoviário, 460 mil quilômetros. É uma coisa impressionante. São 400 aeroportos civis até 2035. Essa é a previsão que a China tem. E a gente aprende muito quando a gente fala de China por conta do quê? De planejamento. A China planeja e investe. Eu acho que é super bacana falar sobre esse mundo de inovação que você muito bem apresentou, em que a China investe 2,3% a 2,4% do seu PIB de inovação. E o Brasil pode se aproveitar disso, Fernanda. Não é só na questão da relação Brasil-China de importação e exportação. A relação Brasil-China também pode receber diversos benefícios na área de infraestrutura e também na área propriamente dita de tecnologia. Por que a gente não faz, por exemplo, o uso dessa tecnologia da China em termos de 5G, em termos de drones, em termos de rovers, que são aqueles carrinhos que andam pelo campo, com envio de imagens que são tiradas pelos drones, automaticamente são lançados à nuvem em tempo real e fazem com que tenhamos uma agricultura que é chamada hoje, até pouco falada no Brasil, mas uma agricultura 5.0. É uma agricultura que alia a agricultura 4.0, em termos de digital, de tecnologia, junto com o quê? Com inteligência artificial. Junto com toda essa bagagem de internet das coisas, big data, lançamento de informações em nuvem, fazendo com que tenhamos uma plantação, um plantio mais inteligente, com o menor uso de recursos hídricos, o menor uso de defensivos agrícolas. E o Brasil é um mundo de campo, é um mundo muito forte na área rural, na área de produção de produtos agrícolas. E a gente pode se valer disso, não só na exportação, como também na implementação e no uso dessas tecnologias. O bom de falar com o Ricardo é que ele poupa todo o meu trabalho. Eu não preciso nem fazer as perguntas, ele já falou quase tudo que eu tinha em mente para perguntar, mas eu acho que um panorama tão completo como esse, tão repleto de dados e embasamento, já nos dá um pouco do senso de importância e até de urgência para que essa relação seja tratada como ela merece. Acho que esse é um pouco o trabalho de informação que a gente também se propõe a fazer aqui. E eu queria, Ricardo, te fazer duas perguntas, encaminhando essa nossa conversa aqui para um fim, mas não posso deixar de fazê-las. Primeiro, é em relação à conjuntura. Você disse que a China trata o Brasil com uma perspectiva de longo prazo e que, portanto, como tudo que tem a ver com China, coisas muito factuais, conjunturais, costumam ser vistas como um soluço da história. Isso me leva a crer, eu estou deduzindo aqui da sua fala, que por mais dificuldades que nós estejamos enfrentando nesse momento, talvez dê para acreditar num futuro bom das relações Brasil e China. Os Estados Unidos estão sempre presentes. Brasil e China. Mas eu queria te ouvir sobre esse potencial danoso. Quer dizer, por um lado, a gente sabe que essas relações são cunhadas para persistirem no longo prazo. Por outro lado, a gente sabe que os chineses, como todos os povos, são muito sensíveis à forma como são tratados. E no Brasil, recentemente, nós tivemos aí uma série de manifestações muito duras em relação à China, num contexto em que eu mesma cheguei a escrever para a UOL sobre isso, falando que a China estava sendo tratada como parte do problema, mas, na verdade, ultimamente ela era mais parte da solução. Então, como é que você vê essa conjuntura desses danos? Que danos, de fato, têm sido causados para além do discurso? Eles são significativos? Eles não são significativos? Eles são superáveis? Eles não são superáveis? Essa é a primeira pergunta. E depois, já emendando essa pergunta na última, eu gostaria de te ouvir sobre quais são os principais desafios dessa relação no longo prazo. Então, eu queria que você descrevesse quais são os atores que têm se interessado por essa relação. Então, para além dos atores óbvios, da diplomacia, do governo, enfim, quais são os players que olham para a China e exercem pressão no que diz respeito a essa relação? E quais são os desafios do ponto de vista estratégico para que esses players consigam fazer avançar os seus interesses? Então, mil perguntas em uma, começando pela conjuntura, depois sobre os grupos de interesse e, finalmente, sobre as perspectivas e desafios. Eu queria que você elaborasse um raciocínio para a gente amarrar essa conversa em cima disso. Claro, não, perfeito. Acho que são observações muito importantes e interessantes. por conta dessa pauta que estamos abordando. E, claro, fazer aqui um pequeno disclaimer, que não é porque estamos falando sobre a relação profícua sino-brasileira que vamos deixar de lado a relação, por exemplo, com os Estados Unidos ou a relação com a Europa ou a relação, por exemplo, com a própria Argentina, que são os maiores parceiros de 2020, foi China, Europa, Estados Unidos e Argentina. até porque, às vezes, quando a gente fala muito sobre China, parece que a gente está querendo dar as costas para os Estados Unidos ou qualquer outro país. Não é isso. Mas a gente tem que entender que essa relação, hoje, Brasil-China é uma relação muito importante para o Brasil, não só por conta do superávit, como por conta de todo o investimento que a China está fazendo no Brasil em termos de infraestrutura, por exemplo, e que é uma relação hoje ambígua, até porque temos uma relação muito rica em termos de economia, mas em termos de diplomacia e em termos de uma relação política sino-brasileira, é uma relação que está sendo um pouco indigesta. Então, por isso que eu entendo que realmente é um problema, sim, é um problema ter essa discussão, até porque ninguém gosta, se imagina você cuidando do seu maior cliente, tratando o seu maior cliente muito mal. Então, ninguém gosta de ser maltratado e temos hoje que ter ciência do que oferecemos à China. A China, ela compra do Brasil, hoje, como eu já disse anteriormente, basicamente produtos elencados em quatro pilares, que é o minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Será que eles não podem comprar soja no futuro próximo da África ou de outros países na América Latina? Será que o minério de ferro, o maior exemplo disso que eu estou falando, é a própria Austrália, que exportava minério de ferro, vinho e vários outros produtos, e recebeu, por conta de todo o desgaste político, teve uma diminuição substancial de todos os produtos que exportavam, Fernanda, para a China. E essa retaliação, ela pode acontecer no Brasil? Eu acredito que a relação é muito positiva, eu acredito que o chinês confia muito e gosta muito do povo brasileiro, e, é claro, numa relação entre países, não é uma relação simplesmente de amizade, mas de negócio, e nós temos ótimas oportunidades para serem desenvolvidas com a China, não só na questão da exportação, como na própria importação de todo esse know-how para desenvolver a nossa infraestrutura, que é um bottleneck. Então, eu digo, na minha opinião, eu entendo que a relação Brasil-China é uma relação de longo prazo, é uma relação a ser desenvolvida como os objetivos são desenvolvidos na China, lembrando que a China, por exemplo, ela trabalha os seus projetos e os seus ideais em planos quinquenais, o que são os planos quinquenais? São planos estabelecidos a cada cinco anos. Esse modelo foi implementado, foi inspirado pelo Mao Tse-Tung, a China foi fundada pelo Mao Tse-Tung em 1949, e ele se valeu a partir de 1953 do uso desses planos, planos russos, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para quê? Para o que o país gostaria de ser e como o país gostaria de estar depois de cinco anos ou nos próximos cinco anos, melhor dizendo. E agora acabou, em 2021, acabou de entrar em vigência o 14º Plano Quinquenal, que é um investimento maciço em inovação, um investimento maciço em economia, em energia limpa, e também na questão uma importância dada à sustentabilidade, né, Fernanda? E isso volto com o Brasil, porque o Brasil tem uma produção maravilhosa, e é provado isso, que o Brasil tem produtos de qualidade, tem produtos de uma confiabilidade muito alta na China, um mercado de 1,4 bilhões de pessoas, um mercado consumidor aí só de classe média estimado entre 400 a 600 milhões de pessoas, e tem visto o produto brasileiro como um produto de muita qualidade, de muita confiança. Então, confiabilidade é uma palavra que a gente passa para o público consumidor chinês. Então, há diversas oportunidades para desenvolvermos, e a gente precisa de atores, sim, atores que façam essa defesa, não só sobre o plano diplomático, né, até o próprio chanceler França, em seu discurso de posse, ele deixou muito bem claro, né, dessa necessidade de resgatar e manter o multilateralismo, né, de continuar nessa frente de desenvolvimento, não só da economia, como também o combate ao Covid-19, e a China está sendo um parceiro aí, não só no envio de equipamentos de proteção individual, no envio de insumos, né, para a fabricação de vacinas aqui para o Brasil, estão sendo fundamentais. Agora, nós temos diversos mecanismos, um deles, é claro, é a chancelaria, né, é a diplomacia, a fora diplomacia, nós temos a Cosbank, nós não, nós não podemos deixar de lado e não podemos deixar de debater sobre a importância desse mecanismo político, né, que é encabeçado pelo vice-presidente de cada país, né, no nosso caso, é o general Mourão, que tem sido um grande embaixador nas relações Brasil-China, né, e além de um preparo técnico impressionante, um exímio negociador, ele tem demonstrado abertamente a importância que a China tem como um parceiro de grande, de longo prazo do Brasil. Então, além dessa, da diplomacia, a Cosbank, e nós temos o empresariado, né, através de várias plataformas de negócio, o empresariado brasileiro tem feito uma interlocução muito importante com outras plataformas homólogas na China, né, nós, por exemplo, no caso do Lead China, que é uma plataforma de negócios, é uma plataforma de negócios sino-brasileira, que une o empresariado brasileiro e chinês para quê? Para ampliar os negócios. Então, nós somos indiretamente, né, um mecanismo de expressão sobre a necessidade do empresariado brasileiro, em termos de fomento de negócios, né, e nós temos visto cada vez mais núcleos de empresários brasileiros, aí, não só através de viagens de negócios, missões, tirando essa época de pandemia 2020-2021, mas temos visto uma série de empresários se unindo para se manifestarem em relação à China e temos visto também vários órgãos que não são diretamente vinculados à China se manifestando. Tanto que eu não me recordo num passado recente, Fernanda, de tantas autoridades e políticos brasileiros contactando a Embaixada da República Popular da China em Brasília, né, na pessoa do embaixador Yang Amin para falar de oportunidades, oportunidades em tecnologia, oportunidades em infraestrutura e, principalmente, com a questão do envio dos insumos. A China, ela está com uma política agora de vacinar até um bilhão de pessoas em julho de 2021 e, nos últimos tempos, ela tem vacinado de 20 a 30 milhões de pessoas por dia. Então, a gente sabe aí que capacidade de planejamento, execução, com uma visão, é claro, de investimento e inovação no país são temperos fantásticos que a China tem nos ensinado e acho que a gente tem que trazer esse tipo de ensinamento para o Brasil. Uma questão de aprendermos melhor a planejarmos, a visualizarmos os desafios do nosso mercado doméstico e ter a China como um aliado para o desenvolvimento do nosso país. Eu não tenho dúvidas que a China pode ser um grande parceiro na área de infraestrutura, tem demonstrado ser um grande parceiro na área de saúde e também um grande parceiro na área de tecnologia. Eu deixo só, eu sei que é muito rápido esse bate-papo, mas eu deixo um tema para ser explorado depois, que é o comércio eletrônico. Comércio eletrônico na China, o próprio Alibaba que tem aí o objetivo breve de oferecer o envio de qualquer produto dentro do mercado doméstico chinês em 24 horas e o envio para qualquer parte do mundo os produtos em 72 horas. Esse é o slogan que eles têm, inclusive, na entrada do Alibaba lá na sede em Hangzhou que eu tive o prazer de visitar. Então, eles têm uma tecnologia logística, supply chain muito interessante e a gente pode aprender, sim, com os chineses e digo isso até porque já estamos vendo, por exemplo, os live commerce, a venda online ao vivo. Isso tem sido um sucesso aqui no Brasil e isso, com certeza, está sendo inspirado no modelo chinês. Olha, essa foi uma verdadeira aula. Esse vídeo, eu diria que é basicamente utilidade pública, então, queria, Ricardo, te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, clareza, muito didática, parece que, assim, transforma tudo em algo tão simples, né? Então, realmente, assim, a gente nem vê o tempo passado, a vontade de ficar aqui aprendendo com você por muito mais tempo, eu diria. Para quem nos acompanhou, a gente vai deixar os contatos, as redes aqui do Ricardo disponíveis, recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho do Lead China, né? Ele faz um excelente trabalho à frente dessa organização, enfim, fonte de muito aprendizado também, para quem se interessa por a análise de política externa, pela ação dos grupos, né? Mais variados, os stakeholders no processo decisório, para quem se interessa, claro, pela relação Brasil e China, enfim, José Ricardo, Luz Jr., eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua presença, já vou deixar o convite feito aqui de público, para que a gente faça outros papos, quem sabe a gente não inaugura até uma série, podíamos fazer uma parceria com o Lead, aí a gente cria uma série de vídeos para se aprofundar sobre a China, porque acho que esse é o tema que todo mundo está precisando conhecer mais nesse momento. Muito obrigada, volte sempre e muito sucesso. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal, para você que nos acompanhou, não deixe de seguir o EDCC nas redes, está aparecendo para você aqui embaixo no box de informações, também lá no card final, sempre que você tiver dúvidas e sugestões, hashtag EDCC responde, a gente se vê na próxima, até logo, até breve, se cuide, fique em casa, use a máscara e claro, vacina sim.